Earl on the beat Cheguei no top da low Tá ligado que eu tô bom Mano, tô no meu danço Tá ligado que ela é bom Mano, tua mina dançou A minha amiga dançou Tá ligado que eu só fó Tá ligado que eu só bom Tá ligado que eu tô no hype Tá ligado que eu tô no hype Mano, olha o meu D Mano, olha a Chife Pega na minha P.O.D Pega na minha B.O.D Tá ligado que eu tô bom Mano, eu não faço o seu dom Tá ligado que eu tenho o dom Cheguei no top da low Tá ligado que eu tô bom Quero meu B.O.D Quero meu Lean Mano, nem tenho Lean Tudo get a R.A.D No meu ring Tá ligado que eu tô no top da low Tá ligado que eu tô no top da low Tá ligado que eu tô bom Tá ligado que eu tô bom Cheguei no beat na low Uh-huh Precisa ali bosta no bom Olay Mano, tá Chife Tá ligado que eu tô no top da low O.D Tá ligado que eu tô no top da low Mano, tá ligado que eu tô no top da low Tchau, tchau.